É do cenário transparente, né, pô, esse cara é muito ruim, mano. Não, você não vai conseguir ver não, cara, você não vai conseguir ver não. Esse cara é bot, meu irmão. Peraí que esse cara, vou ser sacanagem, eu vi um pouco a live do John e eu fiquei um pouco envergonhado de existir. A mesma espécie humana que um cara. E esse cara tem inscrito pra porra, ele ganhou muita view, ficou caralho, mano. Claro, Max, sempre foi assim, cara, os maiores canais. Pô, mas tá piorando os canais de opinião de anime, cara. Cara, eu acho que não, mano. Mas eu não posso falar sobre isso. Cara, eu acho que tá piorando mesmo. Tipo assim, eu lembro que na época do Guto, quando ele tinha 100 mil inscritos, qual que era o pecado do Guto? Era só fazer vídeo de lista, né. Só que assim, o vídeo de lista é inofensivo, é só o cara, tipo, a top 10, melhores animes desse ano. Foda-se. Agora não, o cenário transparente, ele tá, pô, doutrinando a galera legal. O pior daquela época era o quê? O Marco. Mas o Marco ainda tinha aqueles vídeos de ele pegando pra ver se tinha a segunda temporada ou não, pegando as vendas e o caralho. É, mano. O cenário transparente, porra. Cara, o cenário transparente, cara, TH, não tem como, cara. Ah, não sei. Não tem como, não tem como. Cara, eu vi o vídeo que ele lançou recentemente de Dragon Ball. Cara, ele não consegue fazer um vídeo sobre Dragon Ball, cara. Você chegou a ver o vídeo dele? Nada, não tem nada. O Isaac, você chegou a ver o vídeo dele de One Piece? Cara, eu vi, eu vim cálculo com, eu vim cálculo com, eu vim cálculo com DH, com uma piqueque. Cara, esse vídeo de One Piece é muito ruim, cara. Ele debocha falando que o único jeito de ver pulando o arco e depois ele chega no arco final e ele fala que tá sem carisma. Caralho, bro. Caralho, bro. Cara, tipo assim, ele fala abertamente que ele pulou todo o East Blue de One Piece. Então, assim, metade do bando ele não viu entrando, tá ligado? Aí depois ele fala, pô, One Piece é cheio de furo de roteiro. Cara, será que tem furo de roteiro ou só uma coisa que é explicada antigamente? Cara, ele é Sanfiro, cara. Tô falando, cara, eu já falei, cara. E ele debocha, ele dizia, ah, eu assisto assim porque é o único jeito de assistir, né? Só doente que não assiste assim. Cara, sem contar que ele tem uma hora que... Então tem que ter ele que é muito bom. Então tem que ter ele que é muito bom. Viu One Piece completo, tem que ser doente. Não, tem que ser, porra. E eu acompanho desde o início, tá ligado? Então tem essa mural, tá? Desde o primeiro episódio, quando eu nasci, eu tava vendo One Piece. Agora, quem pegou pra ruxar... Tapa na cara, tá? Nunca senti um cheiro de mais CLT. Vamos falar a verdade aqui também. Criticaremos o cara, mas vamos falar a verdade também. Tem um take dele, não sei se o Max vai lembrar no vídeo de One Piece, que ele fala, tipo, pô, eu sou um cara que eu leio muito mangá, né? Tipo, muito. E a maioria dos mangás que eu leio, que são longos, tem, tipo, 600 capítulos, mais ou menos. Aí ele fala, tipo, o Gantz. Cara, o Gantz tem 600 capítulos, cara. O resto. Voltei Gantz. Gantz mangá. Tem, tipo, 380, cara. Cara, eu vou pela metade, mano. Gantz, que você tá vendo? Opa, se besuntando com as melhores mitadas e mamadas esquizofrênicas do Cusil. Antes de continuar esse corte, tenho-lhe um recado pra você. Agora o Distopê é patrocinado pelo Opera GX. Simplesmente o melhor navegador do mundo. As vantagens são... Integração com a Twitch, com o YouTube, com o Discord. Irmão, tudo. Não perdendo nenhuma notificação. Customização fodida de absurda. Modo negro para todos os sites. Controle de memória RAM pra jogar Roblox enquanto você escuta um Kanye West sem que seu PC exploda, entre outras várias vantagens. Você ainda apoia o canal de forma totalmente gratuita. Basta baixar e instalar pelo link na descrição, no seu computador, celular, urna, vizinho, tudo que tiver disponível, você pode colocar o Opera GX, 30 segundinhos. E você deixa de ser um Jeca, Blue Peel, Norm e vira um Sigma com cara de pedra. É isso. Bom corte. E Léo? Ele tá lendo duas vezes, mano. Pô, ele é bem burro, cara. Eu vi ele... Cara, ontem o João tava vendo uma live que era... Não quero nada, não. Tava vendo um vídeo de um cara... Era um fã de Boruto. E o fã de Boruto tava dando uns culaches. Cara, tem um vídeo do fã de Boruto esclachando ele, mano. É, então, exatamente. O fã de... O cara sempre tá dando um fã de Boruto, ele pediu pra errar. Aí tem ele falando que Death Note é Saden. Peraí, peraí, peraí. Daí uma jogada, já. Não, nove segundos. O Santos esse ano, hein? Sei não, hein? Sei não, hein? Ah, o Santos. Pô, o Daniel é muito... Caralho, ídolo. Ídolo, ídolo. Meu... Caralho, nossa. Sonic, tu não fez, você queria virar jornalista esportivo, né? Por favor, Sonic. Use alguém como exemplo. Enfim, voltando ao cenário transparente. Cara, eu entendo que vocês estão falando que ele fala muita merda, mas assim, cara... Eu já vi muita merda também, cara. Não, se ele falasse muita merda com o Anime Trip, tudo bem. Só que o Anime Trip não tem visualização. O cenário transparente tem 500 mil inscritos e 100 mil vídeos por vídeo, pô. Cara, é, isso é um ponto também, que ele tem muita view. Tipo, 100 mil, assim, isso realmente é acima da média. Aí é outra história. Mas assim, de conteúdo pra tancar, porra... O dele é muito... O dele é pior, o dele é pior. Eu acho que o dele hoje em dia é o pior. Ah, hoje em dia pode ser, não sei. Mas a história eu já vi... Assim, a queda colossal de Dragon Ball. Esse vídeo, ele não sabe criticar Dragon Ball, cara. Cara, então, mas é que nenhum canal sabia, tá ligado? Não, ele não sabe tecer um comentário nem sobre o que ele não gosta. Tipo assim, ele fala que... Ah, o problema de Dragon Ball é o sistema de poder. Aí, pô, caralho, peraí, beleza, né? Só que ele não sabe. Tipo, ele fala, pô, o Dragon Ball, ele começa a, tipo, exagerar muito no poder dos personagens. Só que ele começa a falar coisas que não existem dentro de Dragon Ball. Boa. Tipo, ele fala, ah, gente... Tipo, eu tenho certeza que a última vez que ele viu Dragon Ball, ele devia ser criança, né? Ele olha assim, tipo... É, gente... Tem aquela luta lá do Goku contra o Frieza, que... O Goku chega na luta com poder de 6 mil, né? Galera, esse poder é muito alto, não faz nenhum sentido dentro da obra. Cara, 6 mil de poder de luta, cara. Isso aí é no Goku clássico, porra. 6 mil de... Cara, no Frieza, mano. É, no Vegeta. Tem um meme do Vegeta, cara. Que é de mais de 8 mil. Como é que ele chega no Frieza com 6 mil e isso é, tipo, contra a obra, cara? Pô, tu não viu Dragon Ball, hein, mano? Tu não viu Dragon Ball, cara? Pô, ele tem um nome de 6 mil de poder de luta, cara? O cara não sabe o meme, né? Puta que pariu, cara. 6 mil é uma putaria. Ele podia confundir, que eu acho que tem uma versão que é... Acho que é americana, né? Que é 9 mil, né? Mas, porra, ainda assim, o cara... Nem em outro país ele tá certo, tá aí, cara. Argumentação Freestyle, ele não faz roteiro ali. Liga a câmera e vai inventando. Sinceramente, eu acho que é isso. Eu acho que ele não faz roteiro, mano. Ah, tipo assim... Ele é um cara que ele paga de, porra, character design, não? Eu trabalhei com character design durante muitos tempos e tal. Só que você vai ver ele criticando, tipo, a arte do autor, ele não sabe, cara. Tipo, ele fala do Toriyama, da arte do Toriyama hoje em dia, como se o Toriyama desenhasse Dragon Ball Super. Cara, o Toriyama não desenha Dragon Ball, cara. Tem 10 anos, irmão. Você é maluco, cara. Chancel, aquela ali, julgando os animes mais feios. Esse vídeo, você pensa, pô, ele vai julgar animação, né? E aí, rapaziada, como é que vocês estão? Ele pega um quadro do episódio e fala, galera, pô, isso aqui é animação, tá feia pra caralho, né? Esse caralho. Esse manjo, esse manjo. Eu acho que o Léo quer me fez isso com o Bing Bong, cara. É, então, eu tô falando, pra você, eu falei, eu não queria dar nomes aqui aos bois, né? Mas, porra, o Léo... Cara, esse cara é tipo o Léo Gamer. Cara, mas o Léo, mano. O Léo nunca teve a relevância que esse cara tem, mano. É, então, eu tô falando. Beleza, pode ser, pode ser. Tem outros caras. O Léo Gamer já pegou duas prints, mandou de Kimi na hora e o Bing Bong pra comparar os dois. Ele falando que o traço do Tide era grosso, porque era mais... Mano, um monte de merda, cara. Caralho, é muito foda, mano. Cara, é porque assim, hoje em dia, o Léo, pra ele dar um take assim, você só dá risada, tá ligado? Tipo ele reclamando da bomba do Netero. Essa é boa pra caralho. Tem uma formiga, uma noide, andando sobre duas pernas. E o problema pra ele dar saga é o fato do Netero também me empurrar no peito. Aí, tipo assim, é igual isso, né? Tipo, você dá uma risada, né? Você fala, caralho, falou merda e tal. Esse cara não, mano. Ele tá falando merda, assim, e batendo no peito, tá ligado? E o pessoal... Entendi, o público... Leva a sério, tá ligado? Pra caralho. E o público leva a sério. Mas ele descobriu o segredo, cara. A massa é burra, mano. Não, esse aí, pô, não tô... Comercialmente, ele é um sucesso, né? É um gênio. Admiro ele, inclusive. Mano de otário. Puto ele lá, foda-se. Vou mentir aqui. Porque, cara, ele é um canal de anime que não vê anime. Ele só fala merda e foda-se. Então tá certíssimo. É, argumentação freestyle. O cara inventa coisa. Cara, eu não sei. Talvez seja proposital. Porque todo vídeo dele, você consegue ser contra ele, tá ligado? Tipo assim, ele fez um vídeo de Boruto. Eu saí do vídeo defendendo o Boruto, cara. Eu saí do vídeo pensando, caralho, o Boruto, mano, não deve nem ser tão ruim assim, tá ligado? Vou rever o Boruto, né? Vou ter que rever o Boruto, que não é tão ruim assim, mano. Cara, inclusive eu tava vendo uns takes de Naruto. Cara, eu tô com vontade de... Tenho nada Dragon Ball Z e reassistir Naruto. Do nada, mano. Isso aqui é bomba, tá? Isso aqui é bomba, tá, rapaz? Naruto é porra difícil, cara. Live infinita, vendo Naruto, caralho. Joga pelo jogo, igual a Alexandre. É, é tenso. É pelo jogo, mano.